Música Boa tarde a todos e a todos, é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite, o senhor Jacó, os membros da pandemia, os nomes titulados, aquele é o João Carlos Ferraz, o senhor se ficou de fazer e dada a possibilidade, eu vou apresentar algumas ideias para você que estão sendo gestadas dentro do Ministério hoje, exatamente para dar conta de alguns problemas prolevantantes nas apresentações anteriores. Vou começar com uma atividade que alterou, eu acredito, o padrão de trabalho, de atividade e de financiamento e apoio à inovação no Brasil, foi um plano lançado em março do ano passado pela presidenta Dilma, com vários ministérios, 12 ministérios, coordenado pelo MCT, de 32,9 bilhões de reais, que envolve crédito como um banco, mas crédito subsidiado, altamente subsidiado, para inovação somente, envolve a subvenção econômica, a transferência para as empresas, para as áreas de alto risco tecnológico, recursos para programas cooperativos entre universidades e empresas, depois uma área de investimento, de participação nas empresas, são uma atividade em conjunto com várias agências, vários ministérios e dois principais atores aqui, o BNDES e a própria FINEP, que dividem grande parte dos trabalhos aqui. Montamos comitês conjuntos, montamos atividades que têm um corpo próprio de análise e sempre conjunto, multi-institucional, experiência nova no Brasil. estamos trabalhando super bem, tem muito resultado positivo e aqui eu queria só falar rapidamente das diretrizes que foram aprovadas, acompanhando aquilo, todo o plano está botado para aumentar a competitividade e produtividade, vocês sabem que o Brasil tem vários problemas de sua economia, mas se a gente não atacar essa questão de fundo, nós vamos nos dar logo no próximo período, principalmente, não é só para sustentar crescimento, é para gerar crescimento. Então, nós queremos passar a vida discutindo inflação, taxa de juros, o câmbio, isso é super necessário, mas se a gente não conseguir dar conta da baixa produtividade da economia brasileira, nós vamos nos dar mal. Então, esse plano, ele colocou esse debate no nível superior, nós temos que prosseguir, então continuar, acho que houve um esforço muito grande de todas as agências e do nosso ministério, e dos ministérios parceiros, e aqui o primeiro item era levar a pesquisa e desenvolvimento nas empresas, foi lançado um plano em nova empresa, lançamos 12 editais, é uma família de programas em nova saúde, em nova aerodefesa, em nova sustentabilidade, em nova energia, em nova telecomunicações, são vários programas que foram lançados, eles são sempre formados com comissões entre FINEP, PMDS e a agência respectiva, ou a agência aeroespacial, no caso da aeroespacial, ou o Ministério de Minas e Energia, ou o Ministério da Saúde, que formam o corpo técnico, que analisa, seleciona, e depois a implementação dos projetos é feita por cada agência individualmente. Então, esse é um programa super importante, que foi lançado no ano passado, pelo volume, pela capacidade de articulação, é um programa inédito no Brasil e que vale a pena continuar, ampliar, estender e aprofundar. O segundo ponto é incentivar projetos novos e tecnológicos, vocês sabem que as empresas brasileiras estão melhorando muito, no sentido de incorporar a inovação na sua estratégia competitiva, mas ao mesmo tempo, nós sabemos ainda que, infelizmente, o número de empresas que inovam, o esforço de inovação ainda é baixo, se comparado com padrões internacionais, não somente de países avançados, mas também de países que competem conosco diretamente com a grande parte dos emergentes. Mesmo assim, nós oferecemos condições muito especiais, juros negativos, que ajudam e estimulam as empresas a entrar nesse universo e a desenvolver políticas de desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa que nem sempre é fácil. Eu só citei os juros aqui, mas tem um conjunto de benefícios que são dados, tempo de carência para começar a pagar o principal, prazo de amortização do principal, que pode chegar até 12 anos, são condições excepcionais para a gente ter um conjunto da cesta de benefícios oferecidos, são condições que dificilmente a gente vai encontrar fora do Brasil, não é aqui dentro do Brasil, fora do Brasil. O terceiro ponto, que é integrar crédito e subvenção não-rebolsado de EPEP, que é a participação, isso faz parte da família inova, somente em 2012, somente no ano passado nós conseguimos fazer isso, dado o fato de que nós transformamos a busca de crédito no Brasil em uma busca de crédito competitivo. As empresas entregam seus projetos, é uma banca que analisa, isso é um elemento novo, super importante, porque está elevando o padrão e a qualidade e a ambição tecnológica das empresas no Brasil. São dados extremamente relevantes, super importantes e isso exige que a gente combine os instrumentos, porque é o que permite atender os vários níveis de demanda das empresas por inovação. Há ainda um desequilíbrio, ainda um descasamento, a parte de crédito, que é o dinheiro mais barato para o Estado brasileiro ainda é muito grande, ser comparada com, por exemplo, a subvenção econômica, que é um recurso muito nobre, que está voltado para as áreas de muito risco, de maior risco tecnológico. Então essa defasar, essa desigualdade, tente, a gente espera, diminuir, caso a gente, precisa diminuir, caso a gente queira efetivamente ajudar a impulsionar as empresas para as áreas de maior risco tecnológico, eu acho que é uma necessidade da economia brasileira. O terceiro, o quarto ponto, é potencializar o uso do poder de compra do Estado, sugiro que vocês olhem com atenção o programa Inova Pharmax, é uma experiência mais avançada em política industrial nos últimos 20 ou 30 anos, não há nada parecido com o que foi feito aqui, nós estamos criando efetivamente as bases de uma verdadeira, uma autêntica indústria brasileira de fármacos, é um processo que já está em curso, o Ministério da Saúde, junto conosco, lançou editais por blocos de medicamentos de alta complexidade, que o Brasil não sabe fazer, as empresas não sabem fazer, as empresas se inscreveram formando consórcios entre empresas nacionais e estrangeiras e entre laboratórios públicos ou privados, entraram nas licitações, as chamadas, se candidataram a cumprir os requisitos de preço, prazo e qualidade e se entregarem no prazo, como já estão entregando, desde dezembro do ano passado já começaram a fazer as entregas, o primeiro produto foi um produto contra a câncer, que foi fruto dessa chamada, se elas entregarem o Estado brasileiro, via o Ministério da Saúde, compra até 8 bilhões de reais ano desses produtos. Então nós fechamos o ciclo, é política industrial super avançada, moderna, não defende, nem define quem vai ganhar ou quem vai perder antes de começar a disputa, há competição, há transparência, é tudo feito publicamente, então esse é um dado extremamente positivo que nós conseguimos avançar, acho que tem um trabalho muito conjunto entre nós e o BNDES, eu acho que esse é um exemplo que nós temos que aprender mais ainda pra superá-lo. O quinto elemento é descentralizar pra alcançar micro e pequenas empresas, nós lançamos dois programas de descentralização, conseguimos mais de um bilhão de reais para as micro e pequenas empresas via o credenciamento de agentes financeiros dos Estados, são bancos estaduais, nós tínhamos o objetivo na FINEP de credenciar 12 bancos, credenciamos 16 bancos hoje, temos cobertura nacional para atender as micro e pequenas empresas na parte do crédito, é uma dificuldade porque elas continuam tendo obstáculos para ter acesso ao financiamento das dificuldades de garantia, mas a gente está tentando trabalhar isso e esse não é um problema só da FINEP ou do BNDES, é um problema do Brasil, as pequenas empresas têm dificuldade de utilizar crédito. E lançamos também o Tecnova que é a descentralização da subvenção econômica, que é um programa feito em conjunto com as FAPS, nosso objetivo era 15 FAPS no Brasil, credenciamos 21 FAPS, que já estão fazendo os seus editais, várias já conseguiram selecionar e já colocar a primeira parcela de desimpostos dos programas de subvenção econômica. E por último, a redução de prazo e simplificação administrativa, nós conseguimos implantar, reduzimos o prazo na FINEP de 454 dias, em 2011, é referido pela Ernst Yank, uma consultora externa, a FINEP, e hoje nós reduzimos para 30 dias a simplificação, somente para crédito. Evidentemente, o próximo passo é a implantação do mesmo processo, rápido, expedito, ágil, para os convênios e para os acordos com universidades e centros de pesquisa, porque são processos levemente mais complexos. O resultado, no primeiro ano de nova empresa, de uma dotação de 32,9 bi, nós tivemos uma demanda agregada, a soma total das inscrições, há várias maneiras de se referir a isso, de 93 bilhões de reais, impensável para quem conhece a economia brasileira, ou para quem pelo menos achava que o empresariado brasileiro está sentado, apenas sentado em berço esplêndido, e que não está preocupado com inovação e desenvolvimento tecnológico. 93 bilhões, não é só para inovação light, tem processos diferenciados, e tem inclusive uma parte significativa de processos que exigem pesquisa básica em conjunto com centros de pesquisa e universidade. Todo o programa na área de fármacos, ele só existe porque há pesquisa básica dentro das universidades brasileiras, que em conjunto com as empresas, estão entrando em áreas que a gente julgava que não era para o nosso pico, e nós estamos mostrando que é possível entrar. 1 e 9 empresas no conjunto, entre nós e o BNDES, trabalha hoje com 2.667 empresas e 223 instituições de ciência e tecnologia. Nós temos já 7 bilhões já contratados pela FINEP, 11 bilhões em contratação, que estão em curso, 46 bilhões em análise pela FINEP e pelo BNDES, e 20 bilhões em projetos indeferidos, porque nós, ao melhorar os processos de seleção, nós estamos, nesse caso, aumentando e melhorando o rigor dos filtros e estamos rejeitando, o que é uma certa novidade, rejeitando projetos dentro da FINEP de uma forma rápida, porém, de muita clareza e transparência e critérios em relação às empresas. Nós estamos, portanto, valorizando, eu tenho muito orgulho de valorizar cada centavo de dinheiro pelo que é colocado no FINEP hoje em dia. Nós temos, no FINEP 30 dias, 2.890 empresas cadastradas, 302 projetos assumetidos, nós multiplicamos por 7 a demanda, o ritmo normal de demanda dentro da FINEP e nós já tivemos 114 projetos aprovados no valor de 1,6 bilhões que estão em contratação. Nós inauguramos o FINEP 30 dias em 3 de setembro do ano passado. O salto é muito grande porque há redução de custos, há diminuição de burocracia, as empresas não precisam mais contratar os seus construtores para ter acesso e para fazer os pedidos. Então, são vantagens muito grandes que nós sentimos muito orgulho de ter submetido. Próximo espaço é implantar o FINEP 30 dias para a Universidade de Centro de Pesquisa e, fundamentalmente, aprofundar a relação entre a produção científica e tecnológica e os processos de inovação, demora a diminuir a defasagem da ciência, tecnologia e inovação das indústrias brasileiras e das práticas, em relação às práticas internacionais mais avançadas. Nós temos que diminuir a defasagem da ciência e da indústria. No caso da indústria brasileira e do setor de serviços, a defasagem em relação às melhores práticas e mais avançadas, situação pior, mais crítica do que na área de ciência, ainda que na área de ciência também não seja muito boa como a gente vai ver. Isso aqui é a produtividade brasileira, vou passar rapidamente. Esqueçam que tem duas linhas aqui, há várias maneiras de avaliar a produtividade, sempre uma questão polêmica, mas em qualquer hipótese, desde 1980 nós estamos crescendo apenas na margem, na produtividade, esse é o problema do fundo, ou nós viramos esse jogo ou nós vamos nos dar uma aula mais uma vez. como elevar a produtividade a várias formas, investimento em infraestrutura é fundamental, o indicador que se tem de empreender em relação ao PIB é chave, nós estamos praticamente, nós estamos crescendo apenas de uma forma muito lenta e muito light, nós vamos crescer mais rapidamente se a gente quiser ter um papel preponderante na área de ciência, tecnologia e inovação, que é uma integração entre essas várias dimensões. Se vocês olharem, isso aqui é um gráfico feito pela OCDE, o tamanho da bola é o tamanho do dinheiro, a China não está muito à frente do Brasil, aqui é cientistas e engenheiros por milhão de habitantes e aqui é P&D, pesquisa de desenvolvimento em relação ao PIB. Se vocês olharem, o Brasil não está muito longe da China, a China não está muito longe do Brasil, mas se vocês compararem o tamanho da encrenca, vocês vão ver que temos de volume de recursos, aqui é muito avassalador. E olha aqui para a economia mais inovadora do mundo, que é a economia americana, o tamanho dos recursos envolvidos nas áreas de PIB em todos os lindos. da gente, dá para perceber que nós temos um certo caminho cheio, pedregoso pela frente para a gente satisfazer um pouco as nossas aspirações. Aqui o Glaucio mostrou, só repetindo o crescimento muito rápido e veloz das nossas publicações, são dados muito importantes para nós. Queria lembrar, no entanto, que o impacto nosso, das nossas publicações, ou seja, as ideias nossas que conseguem provocar outras ideias, ou outras propostas, ou fazer avançar a ciência, ainda é muito baixo. Há várias explicações para isso, em todo caso, o aproveitamento da nossa produção científica é baixo. Se comparado, por exemplo, com a Argentina, que tem uma produção de peitos muito menor do que a nossa, os argentinos têm, ao mesmo tempo, um impacto a partir das suas publicações muito maior do que o nosso. Então, é só um pequeno exemplo para vocês, para vocês verem como essa discussão é delicada. Isso não significa diminuir o papel da nossa ciência, pelo contrário, significa apenas mostrar que nós temos espaço a melhorar e que nós precisamos melhorar e que nós podemos melhorar. Na média anual do impacto, o único setor brasileiro que consegue superar a média mundial é a área física. Estou vendo o Luiz Dabitópolis fazendo o 5ª cadernos, por exemplo, que vai ter a participação deles, pedacinho aqui, o outro pedacinho do Braus, e o Prata não teria o pedacinho. Você é apenas engenheiro. E eu, filósofo, e a gente não entra. Então, isso aqui é uma projeção feita pelo IPEA, nós estamos preparando mais 5 outras projeções e principais indicadores. Eu vou mostrar a mais otimista delas, espero que vocês não fiquem chateados. Nós pegamos o número de artigos por milhão de habitantes e calculamos com dados mais atualizados do que foram apresentados antes. A Coreia atingiu a média da OCDE em 2012, em termos de artigos por milhão de habitantes. Nós temos uma projeção otimista, eu chamei, porque nós não tivemos um crescimento acelerado do Brasil como um indicador, o que não é conveniente do ponto de vista estatístico. Porque, na verdade, é mais fácil pular de 1 para 2 do que de 10 para 20, vocês sabem disso. Então, no caso, como nós tivemos um crescimento rápido, eu tentei trabalhar com o indicador mais favorável para a gente. Mesmo assim, mantidas as atuais condições nossas, mantido o atual ritmo de crescimento das nossas indicações. E a média dos países da OCDE, nós nos encontraremos com a média dos países da OCDE em 2035. Esse é um problema sério para nós, evidentemente tem muita coisa que pode ocorrer, muita surpresa, mas tem surpresa de todo lado. Por exemplo, ninguém está prevendo que algum país emergente que compete conosco também dê um salto muito grave, porque isso aqui só vai acontecer se as condições forem mantidas e todos os países mantiverem o seu ritmo. Como nós não podemos combinar essas coisas com eles, eles podem nos surpreender, certo? E passarem a perna na gente, como já aconteceu várias outras vezes, inclusive com a Coreia, que há 20 anos atrás tinha condições muito semelhantes ao Brasil e hoje está dando, está batendo a gente vários indicadores na área de ciência, tecnologia e inovação. Aconteceu alguma coisa aqui, eu não estou sabendo o que é. Acho que correu o problema aqui. Porque aquele gráfico vem de coisa, vem antes. Eu falei em salto de qualidade, acho que ele põe em todo lugar. A base, eu acho, eu concordo com o Glaucio, depois não foi feito, é um conhecimento muito rápido, e a base para um salto em ciência, tecnologia e inovação, a ciência progrediu, após a edação se construiu, a comunidade científica divulga o peso hoje, a infraestrutura e a conhecimento de relevo internacional e desconcentração da atividade do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, há muito por fazer e nós temos que, além de fortalecer o atual sistema de ciência, tecnologia e inovação, nós podemos, e acredito que devemos, ousar mais, dar um passo a mais e criar as bases para a gente dar um sal maior, mais ousado, mais ambicioso, para a gente, evidentemente, em 15, 20 anos, mudar a cara da ciência, da tecnologia e da inovação brasileira. Acho que esse processo tem que ser combinado entre ciência e a produção científica, inclusive a pesquisa básica, até a conta, que é o processo de inovação. É isso, é a base, essa é a base do que nós estamos discutindo no nosso ministério. Discutimos de ontem, de ontem, inclusive, um documento que já já vai chegar nas mãos de todos, inclusive para abrir a discussão. Já absorvemos uma série enorme de contribuições que foram feitas, inclusive, de vários membros aqui da ABC, da academia. E nós, para tentar elevar o padrão, essa é a pergunta-chave, como elevar o padrão da produção de ciência, tecnologia e inovação, nós estamos propondo que a gente trabalhe um programa novo, que é um programa de plataformas de conhecimento, que se apoia em quatro colunas que sustentam o nosso sistema, tanto a parte de infraestrutura, RH, fomento e a parte de inovação, com seus vários programas que já estão consolidados, são tradicionais, e a gente dê um passo a mais para apresentar algo que se chama, que nós estamos chamando, por enquanto, o Programa Nacional de Plataformas de Conhecimento, que é uma base de ampliação ou construção de uma magra de complexos científicos e tecnológicos de última geração, capaz de contribuir para diminuir a distância que nos separa da fronteira do conhecimento e para otimizar o potencial existente nas universidades, institutos, centros de pesquisa e nas empresas brasileiras. Então, a ideia é ter um processo de trabalho cooperativo interdisciplinar, com equipamentos de conta, interação internacional e coordenação de lideranças mundialmente reconhecidas. A ideia é que essas plataformas debilize um salto de ciência e tecnologia por meio de resultados concretos para a ciência com impacto na vida das pessoas. O documento que nós discutimos ontem é elevar o patamar da ciência e tecnologia brasileira e também o impacto da ciência e tecnologia. A ideia aqui são plataformas que modificam totalmente a população que foi feita, apesar de se apoiar em experiências passadas. No entanto, nós estamos propondo escopo diferente, escala diferente, volume de recursos diferentes, o que vai exigir a gente em uma interação com centros internacionais muito grandes. Sozinhos, será muito difícil que a gente dê um passo pesado, forte, para mudar a cara da ciência brasileira. Mas podemos até dar, pode demorar muito tempo. Então, a ideia toda é que a gente consiga ampliar e aprofundar a interação com centros internacionais e, ao mesmo tempo, construir danneios para que a ciência brasileira, a tecnologia brasileira, a inovação brasileira das empresas floresça e de forma mais articulada e de forma mais sistêmica. É um termo que alguns economistas gostam. Então, a ideia é agrupar inteligência e lideranças científicas, reunir os melhores profissionais, atrair cérebros no exterior, concentrar recursos e viabilizar pesquisa de fronteira por 10 anos, ou seja, são projetos de longa duração, criar redes com uma ancoragem institucional para montar consórcios de centros de pesquisa e NCTs e empresas, montar um sistema de avaliação por metas como condição para a continuidade dos recursos, ou apresenta resultado ou a gente vai ter dificuldade, implantar regime especial de compra e contratação de pessoas, sem o que nós não conseguiremos viabilizar um salto na ciência e tecnologia no Brasil, porque o atual sistema é praticamente inviável para a gente trabalhar, para a gente funcionar. As plataformas serão avaliadas pelos seus resultados, pela geração de conhecimento, produtos e processos de relevância para ciência e tecnologia e para a vida das pessoas e para a vida social e econômica do país, com patentes, vacinas, enzimas, materiais, etc. É o que está sendo feito em vários outros países, e acredito que nós podemos fazer aqui no Brasil, acredito que mais é o que nós devemos fazer aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu vou voltar naquele que eu falei naquela hora, essa ideia, o nosso sistema hoje está montado praticamente nesse nível aqui, você tem a produção da ciência básica, eu usei aqui um processo que vai de 0 a 10, de uma tecnologia chamada TRL, que é Technology Readiness Levels, tecnologia desenvolvida pela NASA e utilizada por vários governos e várias instituições, e algumas empresas. 0 é muito mais próximo da ciência básica e 10 aqui é mercado, então a ideia é que a gente consiga trabalhar nessas plataformas uma integração entre pesquisa básica até prototipagem e desenvolvimento de sistemas, de forma que a gente recuse, supere, isso que é chamado pela literatura de vale e da morte, essa dificuldade que o Prata levantou, que nem sempre é tão acentuada assim no Brasil, entre universidade e empresa, tem muitos exemplos altamente positivos de sucesso aqui, mas que a gente trabalhe com as plataformas nessa escala, nessa gama, de forma a conseguir dar um salto maior com um programa de maior durabilidade, com maior volume, com foco, com prioridade clara, e com uma necessidade urgente de grandes lideranças, acadêmicas, científicas, tecnológicas, para poder ter programas assim. Não existem programas de um bilhão de reais que é essa proposta por 10 anos implantados no Brasil. Nós não temos experiência nesse nível. Mas a questão é simples, ou o Brasil faz big science, ou o Brasil faz ciência grande, ou nós vamos ficar para trás. O que nós estamos fazendo é super importante, mas ele não é suficiente para dar conta da realidade que está colocada para o país. Para que a gente promova ciência, tecnologia e inovação, são essenciais. Porém, para que nós consigamos os recursos, eu acho que é necessário uma combinação, um alinhamento de astros, que eles vão, primeiro, o seguinte, é necessário ter experiência e um mínimo de massa crítica, que eu não falo sobre o vazio. O segundo é que o que a gente está projetando para frente, ele precisa de ter ressonância na sociedade, porque o que precisa ser relevante, nós precisamos de avançar para acumular alguma coisa. Se a gente fizer um caminho, se a gente se propusesse, numa dessa ideia brilhante de plataforma, a ir à lua, provavelmente versus furar os buracos bem fundos, um tem mais sentido que o outro. Esse é o segundo ponto. Mas, além de tudo, eu acho que é necessário ter projeto, e aqui foram esboçados, tanto pelo Glauco como pelo Glauco, uma ideia que há um projeto, há no cidade no Ministério de Ciência e Tecnologia, e o que eu acho que é o mais difícil, curiosamente, de se lograr, que é de estabelecer, manter e fortalecer parcerias. no início, a experiência que eu tenho, de agora quase sete anos de BNDES, no fazer e implementar políticas públicas, nós ainda dependemos muito de relações quase que pessoais, de cumplicidades pessoais. Nós precisamos manter e alimentar, faz parte, mas é necessário que as parcerias, do tipo que, o Glauco estava mencionando, do BNDES, da FINEP e outras agências, no Inova Empresa, que elas sejam mais institucionalizadas. e a única maneira de fazê-las é de fazê-las, de internação e de ansiedade. Então, esses são os elementos, assim, antes de eu falar para vocês esse lado da demanda, que eu gostaria de marcar. Sobre a qual percepção que eu tenho e que, de uma certa maneira, ela é otimista, de uma certa maneira, ela complementa o que foi dito aqui anteriormente, e justifica que, realmente, projetos em ciência, tecnologia e inovação sigam. O meu ponto principal é que o Brasil está, nesse momento, num processo de transformação, de transição, de transformação estrutural. Todas essas transformações, elas implicam desequilíbrios, elas implicam tensões, elas implicam descompasso. Albert Hichmann, que é um economista, acho que já tinha passado da categoria economista, ele morreu no final de dezembro de 2012, introduziu o conceito de crescimento desequilibrado, como sendo uma característica dos processos de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo do que significa. que ele retirou essa noção de crescimento desequilibrado de olhar o estabelecimento de uma siderurgia na Colômbia nos anos 50. Você estabelece a siderurgia e, obviamente, que os fornecimentos de insumos e a cadeia para frente, ela nunca está azeitada. Se nós pensarmos de uma maneira mais ampla, o crescimento desequilibrado, pensem as manifestações do ano passado, que elas são produto de um processo de crescimento da renda das pessoas e de mais aspiração e de desejo de mais e melhores coisas. Portanto, não basta nós incorporarmos 30 ou 40 milhões, mas ela vai surgir. Olha, agora eu quero mais ônibus, eu quero melhor ônibus, etc. Então, essa é a noção do crescimento desequilibrado. Nós estamos nesse processo e a ciência, tecnologia e inovação é, provavelmente, um dos poucos instrumentos úteis para poder mitigar as tensões associadas ao crescimento desequilibrado. Então, essa é, digamos assim, a minha hipótese e agora eu vou contar para vocês a história de por que eu acho que existem, que nós estamos no processo de transformação e de, principalmente, de diversificação das nossas fontes de dinamismo, que antes elas eram muito estreitas, nós estávamos associados a um processo de exportações durante toda a nossa vida, com a base de promotes ou nós tivemos durante um determinado período alimentando uma classe média da qual nós todos fazíamos parte e que hoje e que tem se revelado nós dependendo somente dessas fontes de dinamismo tem revelado que o país historicamente tem uma vulnerabilidade muito grande. O meu argumento é que nós estamos no processo de diversificação dessas fontes de dinamismo e que nós estamos curiosamente deveríamos começar a pensar que o nosso desenvolvimento ele pode bem entre aspas ser puxado pela demanda associada a essas fontes de dinamismo o que dá uma lógica diferente de toda a nossa história que a gente tende a ser meio empurrando as coisas. São quatro se vocês quiserem uma quinta variante das fontes de dinamismo e eu vou tentar explicar qual são elas e tentar ver algumas delas são absolutamente claras com a relação que elas têm com a ciência de tecnologia e inovação. Exportações consumo de massa infraestrutura habitação a quinta que é a variante é o petróleo e gás por que eu estou colocando petróleo e gás é porque o investimento em petróleo e gás ele pode chegar em dois, três anos a 15% do investimento total na economia brasileira então o grau de importância do petróleo e gás talvez tenha um item aqui que a gente pode destacar. Então começando pelas exportações as exportações o tal do super nós somos igual se mostrou nós somos especializados nas commodities aí que nós somos os melhores o super ciclo que de uma certa maneira nós pegamos um longo período o super ciclo dessas commodities ele tem se encerrado no entanto se nós pensarmos em algum alguém no mundo continuará consumindo minério de ferro e cada vez mais gente estará consumindo alimentos neste mundo que o processo de inclusão que nós atravessamos pensem no México na Indonésia na China na Índia hoje por acaso em um dos jornais diários estava assim que o consumo de soja na China ele dobrará o consumo de proteína não sei quantas vezes então pode ser que o peso relativo das commodities agrícolas eles cresçam com relação aos minerais mas o que pode estar acontecendo é que provavelmente os terminados super ciclo das commodities somente permanecerão somente permanecerão aqueles que forem mais competitivos aqueles que produzirem com menor custo e com mais qualidade essas commodities e nesse caso o Brasil se destaca e continuará se destacando nesse sentido se nós pensarmos o Glaucio mostrou aquele grafiquinho que você mostrou da semente dos circuitos integrados ele é típico ali é um exemplo de como que aquilo deve ser a soja da soja como é que a gente irradia todas as fontes de conhecimento associadas então é passável aquele gráfico do Glaucio para mostrar que efetivamente nós continuamos na trajetória de prover segurança alimentar para o mundo significa que cada vez mais nós teremos que investir na inovação na tecnologia e na ciência associada com a morte associada aos alimentos associados aos minerais e aí vai enfim eu não preciso falar para vocês toda a cadeia de conhecimento associada então isso é o primeiro digamos um pilar do lado da demanda que justifica de porque nós deveríamos investir em projetos como plataforma a segunda tem a ver com o consumo de massa aqui cada vez mais eu tenho uma percepção muito clara que o que aconteceu aqui nos últimos 10 anos foram incluídos os 30 40 milhões ele tem duas implicações a primeira que provavelmente nós estamos assistindo o segundo ciclo de classe mediazação deste país nós éramos uma economia atual até talvez a virada do século do século a virada da pós-guerra quando o estado moderno ele se estabelece e nós somos filhos ou da geração que constituiu a primeira classe média de fato no país que foi desde os bossa-novas passaram pelo golpe de 31 de março foram contra a rebelião contra os militares ou pelo lado mais de paz e amor e foram eles os filhos dessa turma que fizeram direta já e são eles nós atores essa é a classe média que demorou de 20 a 30 anos para que se ela consolidasse como cidadão meio completo nós estamos apenas inaugurando um processo que provavelmente vai nos durar 20 anos para poder fazer a inclusão dos que aqui hoje se consideram incluídos dessa nova classe média diz que o mercado resolveu assim da porta para dentro o mercado resolveu obviamente que o mercado ganhou dinheiro para dar nada para essa inclusão todo mundo tem o celular tem o ar-condicionado tem isso aqui porém se vocês entrarem em qualquer loja de eletrodomésticos em um país de renda mais avançada e consolidada vocês vão ver que o nível de consumo de bens e serviços dessa classe média absolutamente indica um termo de qualidade e de variedade nós multiplicamos por 3 o acesso à internet em 5 anos de 7 para 22 milhões de lares porém eu tenho um amigo japonês que falou assim qual é que você dá na sua casa arrumar duas de 300 megaladas esses 22 milhões com acesso à internet se eles tiverem meia-dia então a velocidade 300 vezes maior então o pau do mercado agora imaginem são todos os produtos de alta elasticidade de renda de demanda portanto quanto mais renda mais consome imaginem toda a cadeia de conhecimentos que está associada a pontos e serviços mercado para esta turma que está sendo incluída fora manter nos outros que aqui estamos então este é um potencial enorme na indústria brasileira mesmo que esta indústria neste segmento ela seja majoritariamente dominada por empresas não de capital nacional essas empresas e Glauco a de confirmar é o dinamismo das empresas estrangeiras estabelecendo centros de pesquisa no país é algo surpreendente nos últimos anos a terceira fonte ela está associada à infraestrutura se vocês olharem é a palavra da moda que tem que investir em infraestrutura mas se nós olharmos nos últimos 10 anos há uma trajetória de investimentos em infraestrutura que ela inicia pela energia e ela vai terminar infelizmente no saneamento mas isso tem razões específicas de natureza institucional na energia você tem o ministério a agência reguladora a agência planejadora a agência do financiamento o operador o fornecedor de vende de capital o construtor etc tem um ecossistema relativamente organizado se você comparar com outros sistemas mas a trajetória o BNDES mantém um dedo no investimento quatro, cinco anos para trás a próxima onda ela virá associada principalmente a rodovias e mobilidade urbana o que se move este mundo hoje nós tivemos discutindo na reunião da diretoria do BNDES nós tivemos discutindo como é que nós deveríamos fazer fomento para ampliar a capacidade produtiva imagina os sistemas associados a isso dos equipamentos de mobilidade urbana imagina os sistemas que estão associados a esse negócio não é à toa que a IBM colocou um centro de pesquisa aqui para ver mobilidade urbana é um dos capítulos dele de pesquisa então aqui também é uma agenda de pesquisa assim testes ensaios de cimento a sistema de controle desses equipamentos é uma agenda enorme a quarta é o habitação qualquer cidadão sabe a gente fala que o japonês mora apertado do sul o japonês mora apertado mas ele mora apertado mas ele tem a expectativa de ele ao nascer é a mais alta do mundo então na casinha dele tem todos os bens os tênis a hora toda aqui o brasileiro também mora apertado moramos nós outros e o tempo de movimentação da maioria das pessoas é extremamente menor para vocês terem uma ideia no desafio da habitação se a gente colocar o saneamento junto em geral o crédito para habitação sobre o PIB em um país normal nada desses negócios do estado mas em um país normal ele está assim em torno de 50% aqui ele tem crescido a uma velocidade espantosa e nós esperamos chegar no final desse ano a 10% tendo dobrado nos últimos 3 ou 4 anos 10% o crédito para habitação sobre o PIB é 10% é 5 vezes menor do que um país normal agora obviamente que todos vocês como cidadãos já prestaram atenção em como se constrói ou como se repara todo mundo já teve a experiência com o azul legeiro com o bombeiro e daí vai aqui é uma cadeia no Japão o maior produtor de casa ele produz casa como é a panassônica ele produz casa como produz televisão é uma linha de produção imagina os assuntos associados a tecnologia de materiais neste mundo de construção brasileira e que vai desde o tal do azul legeiro porque o grande problema do Bolsa Família hoje é que o Pronatec que está dando a bolsa para a formação não sei quanto ele há uma enorme demanda para pessoas deste perfil enquanto que o sistema de formação profissional do país tem um nível de sofisticação muito mais alto então ele vai desta cadeia portanto ele vai um pouco mais baixo do ponto de vista das nossas necessidades de eficiência até algo extremamente sofisticado onde a nanotecnologia por exemplo pode ter um papel forte o petróleo e gás não precisa lhe dizer você colocou aqui também o gráfico do UFRJ com o COPE mas não é só o UFRJ com o COPE o Instituto de Matemática da UFRJ ele foi mantido eles descobriram aqueles negócios da expressão porque a imagem que fizeram foi por causa dos algoritmos desenvolvidos no Instituto de Matemática ali vai da ciência mesmo até conseguirem esse negócio que aparece com a mão então a complexidade o Maurício está aqui do Parque Tecnológico do Fundão sabe como é que cresceu aquela a complexidade do parque e é dos poucos parques onde Schumberger e Halliburton que são competidores os ferozes tem centro de pesquisa fisicamente muito próximo esse é um caso único que eu vou ganhar no mundo então o petróleo e gás é outro que a maior parte de vocês conhecem não precisa então dada essa fonte de dinamismo ela justifica de uma certa maneira o que que o otimismo e as esperanças que foram colocadas por Glaucio e por Glauco eu para terminar eu eu queria colocar para vocês três pontos o primeiro é que realmente a minha tentativa de demonstrar para vocês que nós estamos na beira de um processo de diversificação das nossas fontes de crescimento e que o segundo se nós observaremos cada vez mais tensões associadas a essa o terceiro que tem a ver com vocês ele tem a ver com a ciência tecnologia e inovação como fonte de mitigar e um quarto falei que era um três um quarto que é nós como cidadãos grande em grande medida o sucesso desse país vai estar definido pela capacidade da sociedade brasileira de cada um dos nossos cidadãos de negociar as tensões que irão certamente surgir por conta do crescimento desequilibrado é isso aí muito obrigado muito obrigado professor João Ferraz queria convidar o professor Glauco Batista professor Glaucio Bolívar para sentar aqui na mesa agradecer os nossos palestrantes temos tempo para perguntas e discussões adicionais três pessoas já levantaram a mão por favor eu pediria que se identificasse e dissesse a sua filiação ainda que muitas são figuras notáveis como o professor Sandoval Carneiro da Vale Sandoval da UFNJ da Vale é uma observação quase pontual respeito desse debate sobre a questão das patentes e eu estou na Vale na diretoria de tecnologia e fiz uma grata surpresa em ver que a Vale detém mais de 2.800 patentes mas além dessas 2.800 patentes elas têm também 6.000 registros de produtos e processos então me ocorreu apresentar a Daniel se não era o caso de considerar não somente as patentes mas essas licenças que são de processos que são desenvolvidos na empresa a Vale desenvolveu muita coisa para atender as necessidades por exemplo nas ferrovias inova alguma questão de manutenção dos treinos e isso não necessariamente uma patente mas é um processo que é registrado então é um conjunto que pode ser significativo nas atividades de inovação nas empresas nas indústrias do Brasil que a gente não está nem enxergando só essa é a minha questão muito obrigado professor Sandoval vamos fazer três perguntas depois eu passo para a mesa eu tinha anotado aqui professor Calixto Calixto da Federal Santa Catarina do Centro de Pesquisa Fátima eu vi entre as discussões um tema que eu já conversei muito com o Glaucio e agora o doutor Glauco também falou eu acho que nós estamos perdendo o foco ficar discutindo o que nós já fizemos de ciência que foi feita e deixar isso nos tira o foco por que tira o foco porque não interessa o que nós fizemos o que interessa é o que precisa ser feito eu vejo o Glaucio que eu acho que você está na posição de a gente tem que defender parece que quando a gente critica a gente está dizendo que não foi feito nada foi então a gente está aqui para avaliar a questão é o tema o item mais importante você pode mudar tudo isso em 1950 em poucos quando nós nascemos estava nascendo a vida média era de 50 55 anos hoje está em 70 75 então isso resolve toda a discussão de que nós fizemos aquilo formamos doutor nós fizemos porque isso é mas ao fazer isso gera um outro problema ficamos mais velhos aí os problemas são outros nós temos sustentabilidade temos que crescer temos que aposentar um monte de pessoas vão aposentar você pagar para eles as doenças que nós não tínhamos nós vamos passar a ter e a pergunta que eu acho que é essa então isso que eu gostaria de porque eu tenho 20 anos que eu estou ouvindo essa discussão de que olha vamos pode criticar nós já fizemos isso não resolve o nosso problema eu acho que você está certo a questão é vamos esquecer e vamos pensar para frente então eu acho que o papel nosso aqui é dar o que a ciência pode contribuir para a sociedade isso para mim é o que move a vida humana porque se eu publicar 400 papers e o que muda no mundo talvez meu umbigo fica maior né eu vou ficar mais se dá tem 10 mil rotações o que muda isso então eu acho que esse é o ranço que nós aqui querimos e que a sociedade acho que não está aguentando mais ouvir essa coisa a pergunta que eu queria dizer para vocês também vai ser vamos fazer um pacto de não discutir mais o passado vamos fazer um pacto de pensar no futuro e pensar nos nossos filhos e na época nossa geração já já temos muita cabeçada não vale a pena a gente ficar discutindo então eu acho que a nossa discussão aqui devia gerar o que é que a sociedade espera de uma ciência que está relativamente bem financiada agora uma outra questão que ninguém tocou aqui não se inova não se faz ciência de qualidade sem uma boa avaliação quando fala avaliação pensa em que vai ter o medo de perder não é isso avaliação é uma ciência que erra aprender com o erro e nós não conseguimos errar porque nós não avaliamos então o erro que uma parte do processo a gente não comete todo mundo acerta então eu acho grauço para vocês nós temos que fazer um novo paradigma para a gente crescer na ciência vamos esquecer o passado muito obrigado professor calisto estão inscritos aqui além do professor sandoval e calisto que já falaram o doutor riper o professor maurício guedes o professor evandro mirra o professor jacopales a professora ivone mascarenhas não sei se eu perdi alguém aqui tem que ser breve tem que ser breve não conseguimos chegar ao fim vamos ficar girando girando obrigado professor jacopal presidente da academia falou que precisamos ser breve eu vou tentar obedecer e aliás é fácil eu não sou de falar muito em geral mas eu não posso deixar de falar agora que o item mais importante que nós temos para fazer o desenvolvimento científico no país é o material humano e eu tenho feito alguma coisa a nível de educação a griteira eu no nível superior sempre me preocupei com a educação mesmo no nível médio e no fundamental e a minha palavra aqui é para eu não vou fazer pergunta é somente para salientar que nenhum desenvolvimento vai ser feito se nós perdermos os melhores cérebros as melhores vocações entregando a educação dos nossos filhos a um sistema que de fato não funciona qualquer um de vocês que tivesse que entrasse nas escolas públicas brasileiras mesmo do estado de São Paulo veria que aquilo é uma escola de desestímulo à ciência tanto pela falta de professores da área científica matemática física química e biologia como pelo estímulo a outras coisas que não estamos noção de interesse nacional na vida então a minha pergunta eu só quis ouvir falar que nós estamos aqui com a cúpula que temos assim de Brasília de que deve haver alguma permeabilidade entre os ministérios eu vi aquela lista até esqueci o nome que o nosso representou como que teve os recursos provenientes dos outros ministérios para desenvolver algum programa de interesse do ministério pesca não sei o mais o que não vi nenhum sobre esse aspecto educação dos nossos jovens eu vejo que existe um esforço de criar escolas técnicas no estado de São Paulo começa um esforço de criar escolas que não é legal mas o que eu vejo de muito importante é buscar os talentos e o talento uma vez encontrado tem que ser colocado num ambiente diferenciado em que ele vai poder realmente florescer eu diria science mais público por exemplo então foi isso obrigado muito obrigado professor Ivone vou pedir para o doutor Ripper fazer a pergunta e aí nós passamos para a mesa e fazemos a segunda rodada eu só queria rapidamente fazer um comentário você prevê essas estatísticas de como é que o Brasil investe em pesquisa e inovação eu acho que no caso da empresa privada eu não tenho uma ideia se você pegar como esses números surgiram eu digo que esses números são estimativas extremamente grosseiras e provavelmente subdimensionais se você pegar eu sou empresário que tem que encher relatório pela lei de informática se você perguntar quanto é que eu inviso minha estimativa deve ter uns 15% de erro se você pegar por um empresário que nunca trabalhou com o governo e perguntar ele diz ah eu não invisto nada e certamente ele investe no que está pensando acho que o meu olhar é como perfeiçoar esses dados muito obrigado peço para cada um dos nossos convidados que possa uma breve uma breve resposta também aos nossos eu Sandoval eu acho que a propriedade intelectual são os o regime de processo o que eu acho é que as empresas brasileiras mais dinâmicas elas tem que se intimizar de todos os instrumentos para poder valorizar os seus ativos intangíveis da maneira que for e elas deveriam tentar fazer o esforço e pressionar quando for o caso as autoridades públicas a serem eficientes é tão simples como isso com relação ao carístico dos desafios da sociedade eu tentei falar do futuro realmente o que eu estou vendo de tendência de futuro agora existe uma coisa que é muito séria os desafios da sociedade eles podem ser recolhidos agora ele tem existe um processo de escolha porque não há recursos ilimitados e o processo de escolha nós estamos aqui é um casamento entre um processo eleitoral que escolhe a maioria das pessoas escolhe um determinado projeto e a dinâmica do país e o casamento dessas duas coisas sobre o que disse a professora mascarenhas olha só eu acho professora que é uma coisa que nós temos que ser apesar de todos os investimentos que está sendo feito para a ANATEC cuidado com a educação básica o programa de educação de 10 anos etc isso tudo é verdadeiro agora eu acho que nós cada um de nós tem que lutar para que o seu vizinho valorize mais dê mais valor social à educação ao professor eu tive um período na minha vida que eu nunca tive um status tão alto na sociedade quando foi um período que eu era professor visitante no Japão é assim então nós temos que influenciar os nossos vizinhos ou o máximo de vizinhos que a gente possa influenciar posso dar minha contribuição também que eu vou começar da ordem inversa os comentários sobre o professor Ivone é que além de dar status social aos nossos professores nós precisamos pagá-los melhor tem quem vai escolher a carreira docente hoje se não tiver uma remuneração adequada temos estados ricos que se recusam a pagar o piso salarial professor isso é muito ruim é evidente que talvez nesse quesito o professor Ivone esteja tocando um ponto importante que se a gente olhar o MEC investe bastante através do SIPQ especialmente a CAPES nós fazemos muitas ações conjuntas a CAPES agora tem também a missão de tentar contribuir para a qualificação de recursos humanos para a educação básica com isso tem feito muitos editais criou o programa PIBID e justamente uma tentativa de alavancar uma contribuição maior da educação brasileira eu estou falando agora dos departamentos e institutos de educação das universidades brasileiras uma maior contribuição desse segmento da ciência brasileira para efetivas políticas concretas de melhoria do nosso sistema às vezes as nossas faculdades de educação ainda tem um foco muito fundamentalista teórico e talvez falte um pouco mais dessa contribuição e nós precisamos estimular isso mais a ver